Joana Marques, Nuno Luz faz pergunta caricata em inglês e humorista não poupa, vídeo. Joana Marques mostrou mais uma vez estar atenta a tudo o que se passa aí, com todos os olhos postos no Mundial no Catar. Desta vez, o alvo foi Nuno Luz, o jornalista enviado pela SIC para acompanhar todos os passos da seleção portuguesa durante a competição. A radialista, que destacou dois episódios do extremamente desagradável, de Rádio Renascença. Em nome do rosto informativo, expôs o momento em que o profissional da estação de Passo de Arcos mostrou alguma dificuldade com o inglês em entrevista a um pequeno fã de Cristiano Ronaldo. Que trazia consigo um cartaz Tudo Aconteceu nas imediações do estádio Luzay. Antes da vitória de Portugal contra o Uruguai, conseguindo, assim, o apuramento para os oitavos de final. B.I.D.Y.Nou-se Ronaldo e Nona Itime, traduzindo para português Vistiu Ronaldo no Tempo do Mel. Brincou Joana Marques num InstaStory, ferramenta do Instagram, deixando no ar a ideia que não estava perceptível a forma como foi dita a pergunta na língua inglesa. A criança mostrou-se confusa e acabou por não dar resposta. Luading igual a Lazy Framme. Na mesma rubrica do programa às três da manhã, Joana Marques voltou novamente à carga. As pessoas normalmente acompanham os campeonatos do mundo ou europeus para verem os seus craques favoritos em ação. Confesso que eu não quero saber que há de Messi, nem de Neymar, porque só tenho olhos para esta dupla de médios. Atirou a humorista e prosseguiu. Nuno Luz e Nuno Pereira, uma parceria que promete fazer mais estragos do que a de João Félix e Cristiano Ronaldo. Vai já aqui. Hernanda Câncio e Nuno Luz trocaram fortes e soltos nas redes sociais. Este último foi o enviado da SIC para acompanhar o Nuno Mundial no Catar. Mas a escolha da estação de passo de Arcos não agradou a jornalista do Diário de Notícias. As críticas fizeram-se só ouvir no dia 18 de novembro. Já não chegava à merda do Mundial ser no Catar, tinham de mandar o Nuno Luz desfiar a sua costumeira para o Lice entrecortada e deixá-lo horas a dizer coisas como Ora aqui é diferente. Escreveu Fernanda Câncio na rede social Twitter sobre o colega que se encontra no país peninsular árabe na companhia de Nuno Pereira. Onde tem relatado o dia-a-dia da equipa portuguesa que começa a competir já no dia 24 contra a seleção do Gana. A farpa incomodou Nuno Luz, que repostou recordando a polémica relação Fernanda Câncio com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, poderia começar a falar de mandar o motorista do senhor primeiro-ministro, José Sócrates. Pago por todos nós, ir do Alentejo a Lisboa para arranjar o seu computador ou do apartamento do Chiado ou daquilo que as ofruiu. Mas é melhor falar só da diferença horária. Mas isso é mesmo para o Lice. Tal boca levou Fernanda Câncio a responder. Esta conta é verdadeira? É um tipo com chancela de psique notícias que responde com calúnias do Correio da Manhã. Ao nível do troll mais rasteiro, a uma apreciação do seu trabalho? Acho-te péssimo. Acho-te lamentável como jornalista. De ti como pessoa não tinha opinião, agora tenho. É zompulha, a fiança ou a jornalista. Texto, Carolina Sousa, fotos, redes sociais e arquivo Impala.